Não tem aqui de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo E mano, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Então baixa lá o link que tá na descrição, o aplicativo é super completo, onde vocês conseguem ver aí notícias do time que vocês acompanham Ou qualquer time que vocês quiserem acompanhar E também conseguem ver aí a tabela de jogos Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor, deixa eu ver aqui, beleza Mano, você consegue ver a tabela de jogos de qualquer campeonato, de qualquer time Então velho, não perde tempo, baixa lá o OneFootball, o link tá na descrição Além disso vocês ajudam o canal baixando, beleza? Então bora pro vídeo que hoje o vídeo cara tá insano A gente vai falar sobre um prêmio que o Messi ganhou Um prêmio nunca visto, um prêmio raríssimo aí no... e exclusivo né, no mundo do futebol O Messi se torna então o primeiro jogador de futebol da história a vencer o prêmio Laureus Eu falei Laureus, pode ser outro nome, Laureu, Laureal, Laureu, não sei mano, é Laureus que se escreve A premiação é lá considerada a mais bem conceituada do esporte mundial E o Messi empatou esse ano com o Hamilton na eleição esportista homem de 2019 O Messi então voltou a fazer história nessa segunda-feira Quando venceu esse prêmio Laureus e vai ser coreado aí como o melhor esportista masculino do ano Ao lado também de Lewis Hamilton, ex-campeão mundial de pilotos na Fórmula 1 O feito é histórico por quê, Marlon? Então, desde 2009 não né, 1999, quando aconteceu a primeira edição do Laureus Nenhum jogador de futebol havia sido premiado como o melhor esportista do ano E além disso, a honraria nunca havia sido dividida por dois atletas E no feminino, a brasileira Marta chegou a concorrer à premiação Mas não foi eleita como melhor atleta feminina, isso no ano de 2008 E a Karl Lloyd, estadunidense e Romari Sawa japonesa também foram indicadas Mas não triunfaram A cerimônia que acontece em Berlim, na Alemanha também coroou A ginasta Simone Billis como atleta feminina do ano E o prêmio Laureus é considerado como o Oscar do esporte Então o Messi aí cara, foi coroado Foi, cara, mais do que merecido O cara joga demais Ele é um jogador único, um talento, um dom Sem comentários, sem palavras nenhum Então muito merecido E acredito que isso vai dar brecha, vai abrir Aí pra mais jogadores de futebol estarem sendo premiados em breve também Acredito que ainda o Cristiano Ronaldo consiga levar um prêmio desse Então vamos ver né manos Galera, deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal quem não conhecia ainda Nos vemos no próximo vídeo Falou, um abraço Fui Tchau 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 Tchau